Estou aqui com Juliana Fragoso, analista de marketing da Roche Gator. Deixa eu te falar, hospedagem de site que a empresa, esse serviço que a empresa de vocês trabalha, na verdade é um serviço dos primórdios do digital. Então, desde quando tudo começou, acredito que vocês têm uma concorrência muito grande, com várias empresas que trabalham nesse mercado. Então, como se diferenciar? Então, a gente vem participando de muito evento de marketing de tecnologia para ficar próximo dos nossos clientes e possíveis clientes. A gente já é uma empresa consolidada, estamos há 10 anos no mercado. E a nossa empresa tem essa quebra de paradigma de que só uma pessoa que é programador consegue ter um site. A nossa ideia é que os pequenos, micros, empresários consigam ter. Então, qualquer pessoa leiga consegue desenvolver um site com uma plataforma desenvolvida pela gente, que é o nosso criador de sites. Então, você consegue tirar o teu sonho do papel mesmo, sabe? Então, essa é a nossa ideia de mercado, de estar dentro do mercado oferecendo a possibilidade de desenvolver sonhos. Entendi. Juliana, hoje se fala muito de presença online, presença digital. E o site, querendo ou não, a pessoa que não tem um site hoje, ele praticamente não existe. Como é que você enxerga isso? É, então, a gente sempre diz para os nossos clientes, se você não está no Google, você não existe. Você tem que estar no Google e se... Ah, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Não, você precisa ter um site. Por menor que seja, você precisa ter algo para mostrar o teu diferencial, mostrar o teu produto. Então, por isso que a gente sempre fala no criador de sites, porque essas pessoas que não entendem, que precisam estar na internet, conseguem entender e conseguem ver como é fácil estar lá. E como é produtivo para eles também. É, mas não basta também só estar presente, né? É preciso também produzir conteúdo. Exatamente. E como é que é esse processo de produção de conteúdo para o site, né? E para que ele possa se ranquear no Google, enfim, para se destacar. É, ele vai ter que trabalhar o SEO, né? E o nosso criador tem isso, então ele consegue fazer todas as páginas certinho e trabalhar esse conteúdo. Não adianta ter um site e não ficar postando e deixar o site morto lá. Não adianta. Vai ter que realmente desenvolver um conteúdo, vídeo que está muito em alta agora, né? Então, quanto mais conteúdo, melhor para esse cliente. E que dicas você dá para as pessoas que estão assistindo agora, que queiram se destacar no Google e estar ali nos primeiros lugares da busca? Quais são três dicas que você pode dar para essa pessoa que quer se destacar? É, então, tem que trabalhar bem o SEO mesmo. O que que seria? Produzir conteúdo, texto, tal, no blog? Isso. Fazer mais conteúdo, né? Falar sobre o seu produto, dar dicas de negócio. É muito interessante quando você mostra o que você entende do que você está falando. Você ser uma... Você ser uma pessoa que conhece mesmo. Então, um cliente, um potencial cliente vai gostar de você pelo que você está produzindo. Então, essa seria uma dica muito interessante de você produzir conteúdos, mesmo que não fale do seu produto, mas fale do mercado. Mas também não adianta produzir um conteúdo hoje e amanhã não produzir mais, né? Exatamente. Tem que ter uma recorrência? Tem que ter uma recorrência, trabalhar pelo menos três vezes na semana, ter um calendário de postagens, né? Então, quanto mais você postar, melhor. Sempre trabalhar bem essa parte de postagens. Entendi. E o tempo, né? Para você gerir o tempo de produção de conteúdo, que eu acho que é o grande desafio é você produzir informações relevantes. Não adianta também você produzir qualquer... Fazer um pequenininho ali e achar, ah, postei, né? Exatamente. Exatamente. Como é que você faz essa gestão de tempo para a produção desse conteúdo de qualidade e de relevância para o seu prospect? É, você tem que estudar bastante desse tempo mesmo, porque não adianta você fazer ali exatamente como você falou, ah, eu vou postar hoje uma foto sem texto, sem conteúdo. Então, você tem que ter essa gestão, tentar pelo menos, ah, eu não consigo postar três vezes na semana um conteúdo relevante. Então, quem sabe postar uma vez, mas um conteúdo realmente bom. Qual seria o mínimo de postagens de conteúdo para ter um melhor ranqueamento no Google? Olha, na HostGator a gente posta bastante, porque a gente tem uma equipe maior também de conteúdo, então eles conseguem fazer muito material. Mas, por exemplo, material rico, que é e-book, white paper, a gente geralmente faz mensal. E daí no blog a gente posta todo dia, mas é porque a nossa equipe realmente é grande. Mas eu acredito que uma pessoa que esteja começando pode postar uma, duas vezes. Não precisa ser todo dia, sabe? E quais são os desafios que vocês lidam com os clientes, né, que não estão tendo aquele resultado esperado? Aí eles acham que, ah, vou começar a produzir conteúdo e amanhã já vai estar nos primeiros lugares da busca. A gente sabe que não é assim que acontece. Não, demora, demora. Quando você começa a postar, vai, eu acho que uns três meses, no mínimo, para começar a ranquear. E o seu conteúdo realmente tem que ser de qualidade. Porque não adianta começar com um conteúdo pequeno que vai aparecer no Google, não vai. E daí a gente tenta, não é nem convencer, é explicar isso para o nosso cliente, de que quanto mais, quanto melhor for esse conteúdo dele, mais ele vai aparecer. Porque é difícil, às vezes é difícil, porque nem todo mundo entende de marketing. E a gente, como oferece um produto que é diferente, que é uma hospedagem, que é um criador, e a gente não faz esse conteúdo para o cliente, às vezes eles ficam com essa dificuldade, tipo, tá, agora eu tenho um site, mas e aí? Então a gente tenta mostrar os caminhos para ele. Você acha que, de alguma forma, ter só o site, não ter uma produção de conteúdo recorrente, pode prejudicar o posicionamento daquela empresa? Olha, eu acho, e agora, me pegou. Ter um site é muito interessante, porque você vai aparecer de alguma forma. Digitou lá no Google um nome, vai aparecer. Só que sem o conteúdo, você perde o seu diferencial. Que não adianta ter o site e não estar com o conteúdo, que o cliente, às vezes, não vai nem saber o que é aquele site. Então, pelo menos o básico. A gente sempre fala, ah, tenha pelo menos um site institucional. Pelo menos coloca lá o que a tua empresa é, quantos anos de mercado, onde que ela está localizada. Então, isso já ajuda, se não tiver essa gestão de conteúdo no primeiro momento, sabe? Entendi. Obrigada por essas informações. Acho que agregou bastante aqui para a TV Digital. Que bom, muito obrigada. Tem alguma mensagem para finalizar? Bom, gente, comprem, façam um site, invistam nisso, porque realmente vale a pena. Vale a pena você estar nesse meio digital. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. 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 Obrigada.